Fala galera, Shani do canal Shani Games One, trazendo mais um vídeo aqui de Genshin Impact, a segunda parte dos Guerreiros do Labirinto Perseverando. Nós temos que nos encontrar com a Shin Yang, que vai bater um papinho com a gente, para a gente poder voltar para lá. Depois encontra a Kakuja Sara também, vê a situação, até fazendo as defesas atrás do domínio, né? E você, meu amigo, já se inscreveu no canal? Já fortaleceu aqui? Estou trazendo vídeos sempre de todas as novidades de Genshin Impact e jogos que tem saído. Então ajuda em se inscrevendo aí, que fortalece bastante. Deixe seu gostei. E o que você está achando dessa experiência? Esse domínio está sendo um sucesso, hein? Galera no mundo está gostando. Na nossa última operação, nosso samurai não pensava de manter uma certa distância. Quando o monstro de repente atacou, uma vez foi uma avaliação, duas vezes seria uma erro. Eu não vou permitir... Oh! Haiman consegue agora. Eu vou voltar ao encampamento de Kujo e planejar nossas defesas para o outro... Precisa de tempo, mas a Comissão de Tenryo assumiu o controle completo desta área. Com todo o meu coração. Eu agradeço a todos os três de vocês por sua ajuda. Miss Chin-Yun? Por favor, toma essa letra. Enclosed é uma permissão de viajar que eu postei pessoalmente para vocês. Eu aproxei para a longa duração disponível. Espero que vocês possam usar esta vez. Eu também arrangue sua acomodação. Simples, seguindo o... Oh, wow! Free boarding and unlimited travels across Aina Zoom? É o menos que eu posso fazer. Obrigada, ma'am. Eu sei que você está muito ocupado, mas se você tiver um dia de fora... Eu devo dizer que eu nunca desenvolvi muito gosto para música e música. Mas, dado tudo o que você fez para a Comissão de Tenryo, eu certamente vou assistir a sua performance se... Não há nada mais. Eu acho que você ainda é uma hora maior preocupação de Tachorro? Mendoante. O que chiste? Não a mencionar Red. E o mais, vamos lá. Vamos lá. Nós precisaremos de nos reunirão com Tch... São você que... Xinyan, traveler, a general just passed through here. She was leading a team... Her name is Kujo Sara. Kujo Sara? Why haven't I heard of her? I think I remember hearing the name of the Supreme Commander of the Tenryo Commission once. I can't remember his name, but I do remember that Harunosuke sounds like someone important. Let's save the chit-chat for later. We need to sneak back into... Oh, right! We... Alright. Everyone, follow me. In Divergência Brutal, eu já aprendi melhor como são as mecânicas desse novo domínio que eles colocaram. E eu consegui vencer sem morrer ninguém dessa vez. Fui com a mesma equipe. E o que eu recomendo, tenha a galera fogo. Porque você vai enfrentar o Epostasis Cryo. É bom pra poder derrotar. E é logo no primeiro piso. No segundo, a galera de gelo também. E você tendo uma boa equipe de fogo ajuda bastante. O Childe virou meio... Como posso dizer isso, caro inscrito? Meu malvado favorito? Não importa o que acontece, ele tá no meio de alguma coisa e sempre é um personagem querido pela galera. Que coisa, né? Você perdeu alguma coisa incrível de acção. Tch, olha esse cara! Hum? Vocês estão preocupados por mim? Haha, você deve ter muito... As um comrade e um velho rival, você deve saber que uma equipe de combate... De qualquer forma, quando o domínio estava se arrangindo, os espaços estavam se movendo e abaixo. Os monstros estavam se movendo em todo o lugar. Eu até encontrei algumas replicas. Eles deveriam ter mais poder e memórias. Better late than never. Hurry up and fuse with them, Shiki Tacho. The residual power in these replicas is limited. I can only re... Not enough? Hmm, então eu acho que vai começar com o plano. Espera! O domínio já se rearrangiu. O route que descobriu... Não se preocupe, há um padrão para o rearrangimento. Se eu não me engano, devemos ir em... Wait a second, Paimon has a question. Shiki Tacho, didn't you just say that the... So how would you know if you were heading... Last time when we followed you through that door, we were sent out of the domain? What if you still can't tell the difference? We... I can completely understand your reservation. Would you believe it if I said that it's an intuition I have... Not you... I can see why you're worried, Paimon, but our only option is to trust Shiki Tacho as... Besides, we'll be even more lost as the domain re... Hmm, you seem to be more anxious this time around. Let me guess. Trouble on the outside? As far as I understand it, Inazuma's situation is still far from stable. Which means that you guys are here as support, and it's very likely that the... In that case, knowing their style, they're probably planning a lethal assault on the domain to crush everything in their path. If we don't find Shiki Tacho, hence the increased anxiety, right? Is this all part of your Ski- It's true. There are indeed matters that I'm investigating, but it's not what you might think- Now then. Traveler, you and I are hardly strangers, and I see no reason- It would appear that this place is some sort of combat training ground. There's nothing but fighting and slaughter- This may come as an unpleasant surprise to Miss Shiki- Good and evil, right and wrong, d- You got fighting in your veins, that's for- Nothing in particular, but I am telling you that we should venture forward bravely. If you're not up to the task, I will- Because fighting is what I'm best- Uh-huh. Now there's this statue, remember that statue electric that we have here? That's not electric and it does a D-E when it enches. Or a barrinha dela. I'll leave it rolling here, guys, and I did all the stairs. This video here is just with the 1st floor, because it's long. I investigated everything, I hope I found everything. If I'm not going to go, please, please, me tell me. Tell me what you're feeling, what you're thinking, if you're enjoying it. If your video is great, let me know in the comments, It's my lucky day! Going somewhere... Everybody stand there! Mine's playing with wind and cloud! Imozuma shines eternally! Shine down! Boba, get them! Finally, finally! Illusion shattered! Finally, finally! Very... K-K-K-Shah! Time to go! K-K-K-Shah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Light it up! I'm going in! Let's light it up! Into the wind! Let's go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 sem ferrar, e é isso vamos terminando aqui o piso 1 completado e o próximo vídeo aqui já trazendo o piso 2, forte abraço até o próximo vídeo e falou